Agora, logo no começo de seu discurso, nessa convenção que a gente está destacando, que ocorreu lá no Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro atacou os ideais do comunismo. Ele disse que o Estado não pode estar acima do povo. Vamos acompanhar. Somos escravos das nossas decisões. Acreditaram em conversas fáceis. Conversa de tapinha nas costas. De prometer o paraíso para cada um de vocês. A vida de ninguém é fácil. E para superar as dificuldades, quem tem que estar na frente é cada um de vocês. Não é o presidente, o governador Castro ou o prefeito. A nossa missão é não atrapalhar a vida de vocês. É cada vez mais tirar o Estado de cima de vocês. Estado forte, povo fraco. Povo forte, Estado forte. Pois é, Conrado, aquelas falas, inclusive, que você chegou a destacar, que os liberais gostam de repetir, né? Que a ideia de governo é que não atrapalhe a vida do cidadão. E também não é a primeira vez que Jair Bolsonaro critica os ideais dos partidos, dos políticos de esquerda e também do comunismo. Está em linha com o que você esperava? Aí é que está. O presidente Bolsonaro, desde o seu discurso da vitória, já falou isso, né? Que o Estado vai dar um passo para trás, para o cidadão dar um passo adiante. E como tu bem falaste, esse é o princípio do liberalismo clássico. Quando a gente pensa no liberalismo clássico, só fazer um comentário mais intelectual aqui. Quando o John Locke traz essa ideia, ele está dizendo que, ó, o Estado tem que existir para propor os fundamentos alicerces que eu, enquanto cidadão, cresça. Que eu seja maior, que eu seja melhor, que eu consiga ter a minha superação individual, porque eu, cidadão, sou que gero riqueza. Eu que trabalho, eu que pago imposto, eu que crio. Então, a gente abre mão das nossas liberdades pessoais, passamos para a gestão do Estado, para que ele nos faça crescer mais. E foi isso que a gente viu acontecer durante o governo Bolsonaro, do que a gente não viu nos outros períodos. E quando ele faz esse questionamento ao comunismo, ao socialismo, né? A gente tem que enxergar o quê? É muito interessante para o cidadão, básico, só enxergar a realidade. Todas as discussões que a gente tem de política no Brasil, as discussões dos partidos mais vinculados à esquerda, mais vinculados ao progressismo, ao coletivismo, é sempre uma discussão de enfrentamento. Eles nunca propõem ideias. É sempre ataque, 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 crítica, crítica, crítica. Existe uma espécie de inveja, uma espécie de dor dos comentários da esquerda. Isso é até intelectualmente também que falava muito disso. Era o Ludwig von Mises, que chamava de complexo de Fourier. Quando existia essa espécie de rancor de quem não estava no poder, atacando o outro lado, mas sem propor soluções, sem propor grandes saídas. Isso foi o que o Bolsonaro fez hoje para lembrar para as pessoas. Cadê as grandes ideias do outro lado? Cadê as grandes virtudes do que a gente deve enaltecer, da onde a gente deve alcançar? É isso aí que a gente viu o presidente Bolsonaro fazer no dia de hoje.